Você não pode olhar os olhos do Paulo. Porque ele não tem olhos. Inclusive. Ele tem cifras de brilhantes, esvaróveis, no lugar dos olhos. Eu cheguei a olhar para os olhos do Paulo Gustavo cinco minutos e já me mandaram para Record. Quer dizer, rapidamente você já é colocado. É muito complicado. Eu tinha dicção perfeita, eu era oradora. Eu lia a Bíblia para crianças. E eu olhei para o Paulo Gustavo e perdi a dicção. Minha língua começou. Então, quer dizer, é muito complicado. Agora, e substituir...